Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está entrando no ar o programa Deus me ama, responsabilidade, Igreja do Mover Canguçu. Bom dia, a paz a todos que estão nos ouvindo e a todos que estão nos assistindo. Começando agora mais um programa da Igreja do Mover, Deus me ama. Que o Senhor abençoe o nosso dia, que Ele vá à frente de todas as situações, que cada um esteja cheio de fé, cheio de ânimo, cheio de esperança. E hoje, 1º de agosto, glória a Deus, começando mais um mês. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. E nós queremos entregar este mês ao Senhor. Que o Espírito Santo vá à frente, nos abençoando, nos fortalecendo. Eu declaro, nós declaramos um mês abençoado, onde o Senhor vai estar conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia a todos que assistem a live, que ouvem este programa através da rádio. Que a presença do Senhor possa inundar a tua vida, o teu coração, a tua casa, a tua família. Que seja uma manhã, aonde o Senhor possa falar com cada um de nós, através da sua palavra. Em nome de Jesus. E eu quero ler a palavra do Senhor, que está em Provérbios, no capítulo 8, do versículo 32 ao 34. Onde a palavra nos diz assim. Olha só que benção é essa palavra. Feliz é o homem que me dá ouvidos. Feliz é o homem que me obedece. Feliz é o homem que pratica a palavra de Deus. Como diz aqui, tantos querem sabedoria, querem alegria. E a sabedoria, a alegria verdadeira está no Senhor. Aqui, queridos, a Bíblia é o nosso manual. Eu acho lindo quando uma pessoa abre o coração verdadeiramente para o Evangelho. Não é dizer, ah, eu sou cristão. Não. O que Jesus nos convida a ter um relacionamento com Ele. E nós temos relacionamento com Jesus quando nós obedecemos. Quando já não sou mais eu que vive, mas é Ele que vive em mim. É a vontade dEle. É o que Ele espera. Que você, nesta manhã, decida ouvir a voz do Senhor. Que você decida obedecer. E aí, queridos, como diz a palavra, seramos felizes. A verdadeira alegria está no Senhor. Glória a Deus, queridos, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus. Quando nós o convidamos a estar conosco todos os dias. Vou dar os avisos da nossa igreja, que fica localizada no prédio Luciana, avenida 20 de setembro, número 246, no centro, em frente ao colégio Aparecida. Nossos cultos, todas as terças, às 14 horas. Todas as terças, às 19h30, nós temos o ensino bíblico. Agora, na próxima terça, nós temos a mentoria com a pastora Selma. Está sendo uma benção, glória a Deus. Todas as quintas, nós temos o culto às 19h30. Então, hoje, você é o nosso convidado a estar conosco lá na igreja. Se fortalecendo e aprendendo mais com o Senhor. Todos os sábados, culto às 19h30. E neste sábado, dia 13, o nosso culto vai ser especial. O culto do Darso. Onde você é convidado a estar lá conosco e leve um quilo de alimento. O que o Senhor tocar no coração de vocês. E se vocês quiserem levar mais, glória a Deus. Porque nós vamos fazer dois ranchos. Um é para a clínica de recuperação, que fica lá no Morredondo. Onde homens com dependência química, onde usuários de drogas. E é lindo o trabalho que é feito ali. Onde é pregado a palavra. E aqueles homens são libertos pela palavra. Olha, queridos, o poder que tem o Evangelho. O poder que tem quando uma pessoa abre o coração para Jesus. São libertos. E a gente vê a diferença naqueles homens. Quando entram ali, cheios de vícios, cheios de depressão. E saem dali renovados, transformados. Mas aí também está um segredo.